Tô querendo um amor Prometo, juro que vou procurar E quem sabe a minha sina Te querer como te quero além dos maris Me prender nas armadilhas do destino Mas prefiro enlouquecer a te perder O ideal pra mim É que o dia começasse nos teus braços Que a noite adormecesse com teus beijos E o tempo só andasse quando eu andasse O ideal pra mim Por tanto amor que sinto é ser um pouco feliz Dessa paixão eu te confesso que sua prediz E se alguém me perguntar sobre amor Fico queimado Mas com tanta experiência Eu achava que entendia um pouco de amor Quando fui arrebatada Me assustei, me enverguei com o caça ao caçador E quem sabe a minha sina Te querer como te quero além dos maris Me prender nas armadilhas do destino Mas prefiro enlouquecer a te perder O ideal pra mim É que a vida começasse nos teus braços Que a noite adormecesse com teus beijos E que o tempo só andasse E que o tempo só andasse quando eu andasse O ideal pra mim Por tanto amor que sinto é ser um pouco feliz Dessa paixão eu te confesso que sou aprendiz E se alguém me perguntar sobre amor Fico queimado O ideal pra mim Por tanto amor que sinto é ser um pouco feliz Dessa paixão eu te confesso que sou aprendiz E se alguém me perguntar sobre amor Fico calada